Oi Amores, tudo bem com vocês? Hoje tá um dia muito quente, muito agradável, só que eu não tô aqui pra previsão do tempo, né? Se quiser ver a previsão do tempo, vai lá na TV, em algum lugar, escreve na internet como é que tá a previsão, tá? Ai, ai, amia, vai ser de falar isso pra mim, porque em todos os vídeos eu tô assim, ai, hoje o dia tá maravilhoso, tem muito sol, E eu tô vendo que tem sol, tá calor, tá de biquíni, entendeu? Então, é isso aí, hoje eu vou aproveitar essa piscina, que tá aqui numa turma em família, né? A água tá limpa, meu irmão limpou ela, finalmente, tá bem bonita, e agora vamos entrar, né, Isa? Vamos embora, ai, ai. Não reparem que eu tô um pouquinho grifada, por causa desse tempo que muda bastante, ontem ontem, eu não sei se choveu, e foi sol, choveu e foi sol de novo. E... Tô um pouco cansada também, Acabei de me machucar, Eu tô com um pouquinho de preguiça. Claro! A água tá bem quentinha. Bem quentinha, eu não aguento. Vamos pegar as boias daqui a pouco. Vamos fazer um parkour? Vamos! Os boias não ardeu, pois. É. Mas eu vou. Ali é um bocão na boia, ali é um no bocinho. Será que você dispõem? Falta demais demais. Foi! Não está! deductive! Fale. Agora, vamos... Você vaiforar agora. Que parou, esse? Que nem a piscina, porque? Esse é? É... Essa é a ver da piscina, por quê? Que delícia passada. Nossa. Que temperatura ótima em frente a esses. A gente tá vindo! Estou distraída! Estava com medo que ia ir nesse o meu machucado. Mas não vai dar um pulo mais forte ainda. Senão tem bastante cloro. Dá pra chutar? Ele quebrou? É o dedo escrito. Eu gosto. Ok, tô meio calma. Eu não vou pulo mais forte. Mas lá é o meu dedo. Tem um pulo mais forte ainda. Tem um pulo mais forte ainda. Ai! Para mesmo. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Esse é o melhor. Ah! Esse é o melhor. Esse é o melhor. Entra. Ah! 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 Estranho! Galinha tá tomando água pra fora. Toda água tá indo fora. Tadinha! 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 Vamos pegar as boas? Tadinha! Acho que ela Все vai ser. Ah! Ah! Pera aí! Ah! Por favor! Ah! 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 Desafio! Tá de pantufa! Desafio! 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 Deixa eu dar água fora agora Não, deixa eu comer tomate Não, tomate é morango Meu Deus Gente, tô chovendo pó E agora? Ai, ai Ai, ai Ai, desculpa Ai, desculpa Ai, desculpa Ai Que loucura Gente, como vocês podem ver hoje A cadela foi tosada pela A cadela foi tosada pela Angelinha A cadela foi tosada pela Angelinha Porque é de graça E não deu pra ir fechar Ela tá de batuba Vão ver para a Angelinha Angelinha! Que devem atrapalhar no pet shop Já vai no currículo Hahaha Eu tô surfando Eu tô surfando Com um peto Que não se fizesse Oh! Ah! 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 Você acha bom, Angelinha? Essa aí! Essa aí! Ah! Ah! Tu acha que vai ficar tranquila, Angelinha? Ah! 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 Tá tranquila? Ah! Ah! Não! Ahhh! Ah! 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 Tá bem? Ah! Caralho! Caralho! Ah! Ah! Ah, eu vi que o vinho saiu. Eu quero vim aqui, pai, eu quero vim lá. Eu quero vim lá. Oi, fui no quê? Eu vou vim aqui. Olha isso. Olha isso. Meu que eu vi. Vamos brincar de partura agora. Tem um tomatão também. Quer dizer, é um morango. Que tomate? É o tomate maior que eu não sei caso, né? Ah, bora. Eu chamo de tomate mesmo. É o tomate maior que eu não sei. Você tem um caixa. Vamos organizar a parte? Vamos. Vamos. Olha, deixa primeiro eu fazer o meu forno. Eu vou pegar o meu forno. Eu vou pegar o meu forno. Eu vou pegar o meu forno. Eu arrumo com o patão. Porque ele é o meu com o patão. E aí? Olha. Gente... Eu... Eu... É que o morango eu acho que queria... Dá pra enchar a mão dentro da boia. Porque tem esses copinhos que dá pra enchar o meu forno e a boia aqui. É um formato formático porque ele é redondo Por favor, é um formato mais assim Dá pra botar copo ali? É, gostei, a gente tem que ver A mãe já botou, você viu? Ai, não me enganou, não me enganou Ai, não me enganou, não me enganou Ai, 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 mãe, vai lá Entra Não, a mãe tá filmando Não, não, não me enganou Vai, 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 vai Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Abordo, um tomate Cuidado 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 Os mamãos estão desse tamanho Tomate avança Tomate avança Eu disse pra Isa Eu quero ali, ó Tomate avança Tomate avança Tomate avança Tomate avança Ele é bonzinho Hoje, ele é meu Olha, essa daqui doeu Homem 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 Mostrando a vocês Como eu fico Trancada Na boca Eu vou isalar, tá? Que gente vai fazer isso? Explica Olha, como que complicado Meu Deus Eu tô sozada Eu tô sozada Deve ter gostado muito Da minha torta Pra quem quiser Pedita ali Total Vino O show E agente o seu horário Ai Então, pessoal Esse foi o vídeo Eu me animei um pouquinho Pessoal, esse foi um pequeno pedaço Do nosso dia de hoje Se inscreve no canal Deixe seu like Beijinhos E até o próximo vídeo Tchau A gente vai brincar um pouco agora E o sol já baixou E é isso Vamos fazer um parkour agora No final Vamos fazer um parkour No final Vamos fazer um parkour Vamos fazer um parkour Ai, do que é isso Acabei o biquírio Jarei um bicho Vamos fazer um parkour É um pulo com estilo Acho que eu fiz alguma coisa E eu não fiz um bicho No lado Vamos fazer um parkour Agora Tá animado Mas acho que a gente já viu Que parkour A gente que usou já Vai Vai Você tem que tomar água Né Eu não sei Peraí 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.